Que cagada Aizen, ganhei na habilidade, na habilidade. Ah, será que eu vou usar Shun e Daedalus? A gente bane o Tanato, por via das dúvidas, né? Ah, ele tá usando Shun e Daedalus mesmo, hein? Vamos ver o que esse time aqui vai fazer, se a gente vai conseguir imitar ou não, hein? De outra dimensão. Vocês confiam em mim? Ah, eu já joguei muito com Daedalus, só que o problema é que tem que ficar montando time, se pudesse formar, se você seleciona um personagem e parece uma aba de times, eu conseguia jogar com todos, mas ficar toda hora montando time é muito chato, velho. Ah, inclusive eu tenho que mudar a build da minha aluna, né? Para o time do duplo-touro, e tá de speed, né? Eu tirei speed da minha aluna, no PVE vai dar flopagem aí no PVE. Ah, será que ele veio de saga maligno, velho? Tem muitos gêmeos nessa luta aqui, 4 gêmeos, mas aqui é o gêmeo do mal, né? Por isso que ele tá no time do oponente, isso, cara, tudo que tá fazendo sentido agora. Um duplo-touro aqui? Duplo-touro aqui? Outra dimensão, com a risada mais cabulosa. Eu não gosto de dublagem japonesa, mas essa risada do Saga é top. Isso aí, ó, flopou. Flopou, fi. Flopou, agora a gente vai aqui, ó. Será que a outra dimensão já sua aqui, ó? Toma aí, fi. Vamos lá. O cara tá no automático, esse roubado. Vamos te ver aqui, ó. Vamos ver se ele tá no automático ou não. Não, tá no automático ou não. Quer dizer, não sei, né? Ixi, ó, tá mitando ali, hein? Seu gêmeo tá mitando. Ó, a gente consegue fazer isso aqui ainda, hein? Vamos ver. Nossa, confusão, cara. Confusão. Isso, olha, é só pisca. Só pisca, cara. Só pisca. Ó, vamos até dar mais um ataque aqui, ó. Não, pra bater mais ainda nos amiguinhos dele. Eu acho que o cara tá no automático aí, só pra flopar aí a luta, né? Essa é paia, cara. Mas a gente vai conseguir mitar pra caramba aqui com esse Saga Maligno aqui, velho. Nossa, com esse GM aqui. Ih, tá de confusão ainda. Vamos ver a confusão ser ativada? Vamos ver a confusão ser ativada. Lógico que não, né? E aí, ó. Ih, nem deixei, nem deixei. De pena que o cara tá bom automático. Mas a outra dimensão me topa caramba. Por isso a gente vai fazer mais uma luta com esse time aqui, ó. Vocês já verificaram o potencial nessa luta. Da outra dimensão. Agora vamos ver se alguém joga sério contra a minha pessoa. Ô, Monteiro, mas eu acho que o Alune, ele fica com o cabelo preto no mangá, não fica não? Quer dizer, na verdade, o do mangá não fez ele parecer possuído? Não sei, né? Dá pra saber também se o Alune... Mas provavelmente vai ter alguma skin do Alune de cabelo preto. Olha, então aqui a gente pode banir um e tem quem? Tem o demônio do Orfeu, velho. E o Orfeu não é bacana contra esse time. Pô, banir minha Juni, velho. Pô, ridículo esse cara, ridículo. Cara, quem que... Vou botar um Xionzinho aqui então, né? Pra ver se eu não seja calterado aqui, né? Pelo Tanatsu. Então, aí depois provavelmente vai ter, não por causa do... Necessariamente do The Lost Canvas, ele que fica com o cabelo preto, mas... Já tem no mangá, é quase certo, né? E ele nem veio de Tanatsu, ridículo esse cara, velho. Deu a oportunidade de se jogar contra o Tanatsu, velho. Ele veio de Milo Divino, que é o maior flop contra a minha comp. Ah, deixa eu pensar aqui. O que eu vou proteger, cara? O ultime é todo lento. Ah, vou colocar no Kano aqui mesmo. Por enquanto, né? Será que vai tomar mais dano? O resto, o... Ah, em revive, né? Inner God. Dragon. Fosfora. Aqui é o que eu vou proteger. Inner God. Só tira o Radha. Se eu tirar o Radha do cara... Cara... Perfeito, velho. Tem que bater palma, viu? Eu vou até te bater o Radha. só para garantir que na rodada 3 ele não usa né aí eu tô eu nem tenho CR né do meu gm então a gente ativa aqui em você cara e vamos aproveitar que o cano tá visível e focar nele né uma vida já foi ali do cano da branc de área já vai embora né desse jeito e vamos colocar aqui no chum acompanha nenhum mangá Monteiro deixa eu ver aqui eu vou deixar ele para usar outra dimensão né acho que foda-se para o cano se ele quiser ir atrás do cano vai é um bem feito também ó e vamos colocar aqui e vamos ativar ou não tem quem ativar né mas vamos só por ativar mesmo não ativou beleza é um garantia aqui então e agora esperar que o meu acredite e dá um no kill nesse milo se não ferra tudo né é só mais uma rosinha dá um crítico e sim vai lá no Afrodite ou retardado nossa senhora G1 o e o medo né eu tô muito feliz para deixar o outro ele é um bom o fogo né o fogo bonito e eu coloco não né tem um revive aqui ó do mito caí gente esqueci disso eu gastando a energia e pegue minha velha esse de área né Nada de proteção Eu só vou perder também meu duplo turno aqui, né Tem que deixar um de energia aqui, né O milo dele pelo menos tá isso aí, olha só velho, olha esse Cain gente, olha esse Cain Ele ainda tá com o buff do Xion Ai sério isso Ah, nada a ver, é ridículo esse cara, hein Tá bom dar um duplo turno aqui, ver se eu consigo limpar esse rado aqui Ele tá sem o buff, né Ah, mas o Cain dele também, o cano dele também ali Falcando o milo dele vai me sopar Não foi dessa vez Vamos tentar mais uma aqui então E aí 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 E aí